Estou de volta pessoal, e você está escutando a Bass Arena com as melhores músicas eletrônicas do festival deste ano. Agora vamos dar um toque sobre uma coisa interessante. Vocês todos sabem o que é um Bugatti EB110, não sabem? Exato. Só foram fabricados 139 desse carro. Então, quais são as chances de um deles estar no Colorado, não é mesmo? Bem, de acordo com os rumores, há uma boa chance. Fique de olhos abertos se passar por Carol Hills. Capitou a mensagem? Claro que sim. Ora, ora, ora. Vejam essa beleza. As coisas que as pessoas deixam em enceleiro. Esse é o Bugatti EB110 Supersport, construído para ressuscitar uma das marcas mais sugestivas que o mundo já viu. Na década de 90, era um dos carros tecnicamente mais avançados já fabricados até então. Parece novo, hein? Esse maravilhoso Speedster com certeza traz o gênio de Bugatti. Nem mesmo pense em deixá-lo perto de carros que não tenham a sua mesma classe. Encolação de Bulletin Após. Segundo turbo-pedalming. Deve 말을 sercar na relação da patientلا Countdown. Pow unutle. Segundo. Segundo.